Mixagens DJ Victor Esse aqui sim Faz a diferença Vem aí O primeiro campeonato de Willing De governador Edson Lobão Baranhão Acesse www.girocds.com.br Tá na Giro? É sucesso! Vem aí Primeiro campeonato de Willing De governador Edson Lobão É dia 11 de agosto Sabadão Informações DVD 99 984017663 É dia 11 de agosto É dia 11 de agosto Show de manobras radicais Primeiro campeonato de Willing Primeiro campeonato de Willing De governador Edson Lobão Maraté 11 de agosto Maraté 11 de agosto Maraté 11 de agosto Se apropo Maraté 11 de agosto Se você sentir o que eu acho, boy, então você pode me levar Eu vou transformar minha face ao céu Você pode fazer esse amor forte, manter meu coração O que eu acho, boy? O que eu acho, boy, então você pode me levar Eu vou transformar minha face ao céu Come true You can make this all come true You wrote my name in the sand I wrote your name in the dark Now you can follow my lead So I can take you to the Summer nights are the sweetest My body's your body You feel it too Summer nights are the sweetest My body's your body Every time when I'm with you When I'm with you You feel it too And a partir das 22 horas tem A grande festa No clube Carlos Baixão Com a F-250 Treme Terra You feel it too When I'm with you Some nights are the sweetest No clube Carlos Baixão And a partir das 22 horas tem And I'm the best I can take you to the You feel it too That's why I focus on the Se inscreva no canal Mixagens no DJ Victor O DJ que detona Oh sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja bem O seu lindo é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi É dia 11 de agosto Sabadão No clube Carlos Paixão Uma grande festa Com a F-250 Treme Terra Lá em Lala DJ Victor Productions DJ Gabriel Melo E DJ Victor Oh sol, vê se não esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai 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 Mulher e moto, dão trabalho e custam carro Mas me diz aí, quem não gosta, né? Se inscreva no canal Curta já nossa página Facebook.com Barra Altamira Som Automotivo Oficial Vem aí, o primeiro campeonato de winning De governador Edson Lobão Baranhão Show de manobras radicais a partir das 15 horas Na Avenida Bernardo Zayão, na BR-010 Em frente ao Barra de Zé Em frente ao Barra de Zé Não acredito, não acredito, não acredito É isso aí, o primeiro campeonato de winning A candidata for a soulmate blend Puxa a trigger e põe a thread I gotta take it on the other side Take it on, on, on Take it on the other side Take it on, on, on Take it on the other side E-J-V-K-Tosh 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 Tchau, tchau Tchau É dia 11 de agosto Sabatão Tchau Tchau E a partir das 22 horas tem a grande festa No clube Carlos Paixão Com a F-250 Treme Terra E carros convidados Tchau 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 But the love we make and how it sounds Doesn't need the rhythm It's our freedom And the way you touch me I must testify I need an alibi And the way you look at me I'm petrified Let's run away tonight Ain't nobody That can love me better That can love me better than you do Ain't nobody That can do it better That can do it better than we do Ain't nobody That can love me better That can love me better than you do Ain't nobody That can do it better That can do it better than you do Vem aí, primeiro campeonato de Willing de governador Edson Lobão Dia 11 de agosto, sabedão No clube Carros Paixão, com a F-250 Treme Terra Do we better than you do? Do we better than you do? Do we better than you do? Do me better than you do Primeiro Campeonato de Willem de Governador Edson Lobão Show de manobras radicais a partir das 15 horas na Avenida Bernardo Saião na BR-010 em frente ao Bar da Tigé E de volverte a besar por mas que traten de alejarte Venga conmigo tu te vas Escápate conmigo esta noche bebe Te quiero comer, te va a encantar Tu sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besar Escápate conmigo esta noche bebe Te quiero comer, te va a encantar Tu sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besar Bebe no digas que no, si solo somos tu y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Bebe no digas que no, si solo somos tu y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor E aí? Solta a pancada, Mr. DJ Apoio Altamira Som Automotivo A sua página do Som Automotivo Tio Boa 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 E aí Vem aí O primeiro campeonato de Governador Edson Lobão Paranhar É dia 11 de agosto, sabadão Hey Mambo, don't wanna taratela Hey Mambo, no more a mozzarella Hey Mambo, Mambo Italiano Try aniquilada with the fish Show de manobras radicais As categorias Provisional, Amado e Grau de Rua Com premiação para os pilotos Bye Se inscreva no canal Se inscreva no canal